salve galerinha todo mundo tranquilo bom embora eu achei esse bichinho perfeito né é um Chromecast que saiu aí com o TV todo mundo já sabe já conhece terceiro vídeo do canal sobre ele eu achei um pequeno defeitinho uma chaticezinha nele que é o seguinte já que você pode jogar alguns joguinhos não sei qual jogo poderia ser limitado por hardware né por não ter um processador muito bom etc e tal você é limitado pela memória ele só veio com acho que oito gigas e só te deixa quatro quatro gigas quatro e meio entre isso aí livre né pelo menos a minha versão aqui eu tenho hoje 4.2 gigas se não me engano livre mas veio com 4.4 uma coisa assim colocar quatro gigas aí então vendo pessoal fala na internet e vendo alguns vídeos já eu fui atrás disso aqui né isso aqui nada mais é vou fazer um box aqui rapidinho também mas não tem nada de tão demais nisso não tá aqui nada mais é que um um hub usb bem grande mas um hub usb tá USB tipo C obviamente tá tem que ser USB tipo C ou você tem que arrancar um adaptador eu não sei se o adaptador pode limitar com relação a comunicação alguma coisa então enfim é isso aí o meu hub no caso ele tem uma série HDMI duas USBs cartão de memória tanto o micro quanto normal uma rede né um jack rj45 e a parte importante disso aqui é o seguinte até pegar a caixa de novo mostrar para vocês olha só estão vendo aqui né bonitinho né power delivery tá ele tem que ser capaz de power delivery então essa USB tipo C que tá aqui basicamente é para você alimentar para você ligar o seu hub tá porque teoricamente como que a gente ligava esse Chromecast antes da televisão obviamente HDMI no HDMI correto e aqui embaixo nós ligar vamos o carregador né então tá aqui o carregador tá vendo esse não é bem original dele não mas só para demonstrar para vocês tá então tá aqui o carregador né uma ponta aqui a outra ponta eu ligava aqui no Chromecast a partir de agora a gente sabe que esse fio preto aqui é o carregador é o carregador e assim eu ligava o que eu vou fazer agora o que eu quero fazer é eu vou ligar o hub nele então correto porque agora eu vou ter é todas essas portas aqui inclusive RJ45 se eu quiser para usar junto com o meu Chromecast tá e o power delivery é importante porque agora eu vou ligar o meu carregador aqui para alimentar senão ele não ia ficar alimentado ele não ia ter energia nele correto então essa é a parte importante tá ele tem que ter power delivery é eu tenho outros hubs USB tipo C na verdade USB tipo C só tenho mais um mas eu tenho um outro hub USB normal eles não tem não tem power delivery eu não testei e eu vou explicar porquê e na verdade eu quero fazer uma coisa simples para vocês também o outro USB o outro USB que eu tenho que ele não é tipo não é tipo C ele só tem um hub comum a porta USB normal e portas USB que fosse dividir USB-C que eu tenho ele não tem a ele só vai ter as USB e HDMI não perdão as USB e o e a rede tá enfim de qualquer forma ele não tem nenhum lugar para você ligar alimentação e se eu fosse alimentar com cabo desse eu ia ter que começar a ir atrás de cabo USB tipo A para USB tipo A arriscar ele não tendo power delivery que eles não tem eles conseguirem sim alimentar e conseguirem sim funcionar tá e ia dar uma dor de cabeça ou não sei o que então na verdade eu não acho nem viável tá vocês que vocês façam isso então bom essa é a nova ligação prestem bastante atenção tá Chromecast no hub o hub com power delivery com o PD na tomada tá para que isso Luciano mas para que que tem a ver com tudo que você falou até agora quem ainda não sabe ainda não entendeu agora dessa maneira que que eu posso fazer eu posso eu tô usando assim só para poder fazer teste para fazer teste para vocês tá eu posso ligar uma USB aqui usar isso agora como meu armazenamento secundário pode ser HD desde que a fonte que você esteja usando se for do Chromecast é arriscado não dá mas a fonte que você esteja usando consiga alimentar o Chromecast e o HD pode ser uma pendrive eu não vou testar pendrive mas pendrive eu tenho certeza que funciona e eu também consegui fazer com que funcionasse com o cartão de memória direto aqui ele também reconheceu eu vou testar assim tá mas saibam que pendrives vão funcionar já HD tem a peculiaridade saber se a fonte vai ser suficiente tá tem a hora de hoje em dia que realmente consome pouco se ele for SSD ou etc tá mas enfim é isso aí agora que eu vou fazer eu vou ligar na televisão assim como ele tá beleza então vou pôr aqui no HDMI vou pegar a minha outra pontinha aqui vou pôr na tomada tá é pode usar o original no Chromecast pode pode usar original na verdade eu testei foi com original esse aqui é do meu Samsung tá então só para ilustração e vamos ver ver como é que a gente faz para poder baixar aplicativo e colocar ele na memória externa para gente poder aumentar a memória disso aqui e temos aplicativos ou aplicativos grandes que nem sequer caberiam e no final das contas eu vou dar um brinde para vocês já vou mostrar o que que é vamos baixar aplicativo chamado ele não vai ligar aqui agora tá tá sem conectar mas um aplicativo para você ter o controle remoto do seu Chromecast no seu celular tá esse aplicativozinho aqui o Android TV é bem fácil de usar é bem prático tá e é do próprio Google Beleza então vamos lá vamos montar e passamos para a televisão para a gente ver como é que faz isso aí tudo bom galerinha estamos aqui então na televisão né liguei lá como eu disse para vocês como eu mostrei para vocês Beleza então nós já temos aí o nosso a Chromecast com nosso cartão de memória primeira coisa que eu fazer é mostrar isso para vocês e depois nós vamos já começar a trabalhar com descobrir como a gente vai fazer para colocar esse aplicativos lá tô apertando segurando o Home vou vir em configurações certo eu vou lá embaixo em sistemas vou clicar em onde tá opa cadê sobre tá vendo o começo e agora eu vou lá no final em build OS a eu não fiz isso ainda porque eu queria deixar a experiência o mais próximo do que vai ser com vocês então aqui no vídeo a gente vai clicar sete vezes ó tá vendo lá que tá falando que você precisa aplicar mais tantas para ser desenvolvedor até que eu cliquei a sete que eu precisava e virei um desenvolvedor voilá é assim que a gente começa a programar mentira brincadeira bom e aí nós somos desenvolvedores e aí Luciano agora eu vim opções de desenvolvedor certo vou procurar aqui eu não lembro ao certo como é que tá escrito certinho mas a hora que eu achar aqui eu vou saber o que é vamos procurar aqui lá embaixo vai descer bastante vocês viram aí né forçar permissões de apps em armazenamento externo e eu vou ativar isso quer dizer tá ali ó qualificar apps para gravação armazenamento externo independentemente dos valores de manifesto ou seja a partir de agora ele vai ele não vai forçar isso no cartão de memória não vão instalar todos no cartão de memória ele vai forçar ser permitido forçar a permissão tá bom então beleza ativei aqui agora eu já posso voltar é eu falei aqui o que eu ia mostrar para fazer o armazenamento acabei não mostrando tá desculpa vamos lá tá aqui o armazenamento tá aqui o cartão de memória que são os 4.4 gigas que eu falei que eu tinha livre eu acho que tem 4.6 eu pus uns dois ou três aplicativos a mais e aqui o cartão de memória o cartão de memória é do antigo meu suíte ele tá em branco né então tá aqui disponível 30 gigas tem alguma besteirinha salva nele aqui ainda mas enfim tá funcionando a Luciano mas não está reconhecendo o meu vocês têm que colocar o cartão em FAT32 tem que formatar em FAT32 no canal tem tem vídeo sobre isso tá eu vou deixar na descrição para vocês não é especificamente para o que eu estou fazendo mas o procedimento que eu vou fazer no vídeo vocês vão ver como é que faz para formatar um cartão de memória ou pendrive ou HD e coloque ele em FAT32 tá a opção que eu seleciono esse vídeo eu não me lembro qual é mais não me lembro nem que eu estava fazendo com o vídeo mas enfim aquilo vai ajudar vocês só tem um pouquinho de atenção bom vocês podem ver que mudou o nome aí eu estava fazendo alguns testes aqui tá é mesmo que vocês tenham formatado ou caso não tenha nós vamos ver aqui em verbo USB correto e nós vamos fazer o seguinte ó vocês viram que agora tem mais opções tá é limpar e formatar como armazenamento removível tá vocês vão vir aqui vocês vão vir aqui é primeiro e fazer formatar né não sei nem porque tá certo o formato mas enfim e formata e espera tá é ok essa mensagem não vai aparecer para vocês a primeira vez tá podem ficar tranquilos aqui eu já expliquei que é a e vocês esperam demora um pouquinho não é tão rápido esse aqui é 32 gigas que eu tô usando tá é classe 10 se não me engano mas o seguinte aquela mensagem era só para falar que esse cartão já tava funcionando no sistema no Chromecast e se eu fizesse isso eu podia ter alguns aplicativos que não funcionassem ficaria disponíveis correto bom e a hora que termina de formatar ele vai te perguntar isso aí ó você quer mover os dados para o drive USB você pode mover agora ou depois eu para começar não tenho nada para mover alguns aplicativos mas é dado nenhum eu não tenho nenhuma mídia nesse Chromecast então eu vou mover mais tarde tá tá aí bonitinho e agora nós podemos ir lá para aplicativos abrir aqui o display é só uma um exemplo de aplicativo que eu quero transferir tá e vou vir aqui armazenamento usado e vou clicar nele clicando nele eu tenho agora a opção para selecionar na memória interna ou o driver USB eu vou clicar em driver USB ele começa a transferir eu já vou responder algumas dúvidas que é o seguinte Luciano eu cliquei aqui não apareceu nada quando eu clico aqui armazenamento usado não aparece aquele pop-up seu ali o que que tá acontecendo Luciano o que eu não consigo transferir é o seguinte é esse negócio do Chromecast aqui de formatar e usar cartão de memória é uma bosta tá não tem outra palavra para ser não é uma bosta mesmo eu tive que formatar esse cartão de memória umas quatro cinco vezes para funcionar e eu tive que desligar e ligar o Chromecast no primeiro dos tempos então o que aconteceu é o seguinte se você não conseguir se você não ver aquela mensagem de mandar de mudar os os dados lá de mover os dados para cartão de memória já não funcionou tá olha aqui já chegou duplicar o driver USB não tem dois drivers USB tem um só é porque ele ejeta né ele desmonta monta novamente e fica isso aqui é para mim só uma lambança feita para um programador que tava com um diarreco e banheiro que não tem tanta coisa para ser ainda sendo de merda aqui mas acontece o que formata de novo desliga liga formata de novo e ver se funciona tá você vai aparecer aqui o negócio no final da formatação de mover os arquivos se aparecer muito provavelmente esse app que você quer mover vai aparecer aqui essa mensagem tá só para mostrar aqui que funciona bonitinho vamos tentar aplicativo que já veio instalado tá por exemplo YouTube music vamos ver se o YouTube music consegue mover para lá é obviamente podem existir alguns aplicativos que não vão deixar ser movidos para o cartão de memória independentemente de que você faça tá no caso de no caso normal a gente tá fazendo então tem um pouco de descrição com relação isso aí beleza e pronto os cartões agora eles estão movidos né para o cartão de memória vamos dar uma olhada lá no nosso na nossa memória interna que que sobrou estávamos com 4.4 e não mudou absolutamente nada é lógico não mudou nada esses aplicativos são muito pequenos para gente ver realmente uma modificação grande por exemplo 1.4 megas com 3.1 megas vai dar 4.5 4 megas não chega 5 megas então só aplicativos muito pequenos que eu fiz aqui a modificação até para não ficar demorando fica copiando demais e não sei o que agora uma outra coisa que eu achei bem interessante lá falou que a gente tem 4.4 megas correto 4.4 gigas livre correto e aqui ele me coloca lá 2.91 gigas livre é eu não tenho ideia do porquê que tem essa diferença vocês repararam ali no cantinho agora né não tem a mínima ideia do porquê tá é que isso acontece mas enfim acontece eu tô voltando ele para o cartão de memória enquanto eu falo mostrando para vocês aí tá agora que isso foi voltar do cartão de memória para o crime cache porque eu não vou deixar esse cartão de memória aqui eu não tenho interesse de por muito aplicativo muito menos de de ficar com esse aplicativo com esse cartão de memória perdão ligado no meu crime cache tá eu uso ele para netflix e youtube prime vídeo e o web e acabou e o web é meu próprio servidor então qualquer coisa mais complexa é um computador que tá ligado na televisão também junto com o crime cache aqui né eu li o controle fácil direto nele correto bom vamos ver a lá aquele opa eu entrei para o modo de espera vamos ver lá aquele aplicativo de controle remoto correto vocês vão fazer então é pegar o android de vocês vão esse aplicativo óbvio ele não vai ligar e desligar sua televisão ele não vai mudar o source nem mudar o volume tá ele só vai mexer nas configurações do google na nos botões do google chromecast tá os botões da sua televisão não vai mexer porque é via bluetooth sua televisão usa infravermelho então os botões que mexem na sua televisão como ligar e source e volume não vão funcionar repetindo mais uma vez tá e só vai funcionar os botões do para o nome cache então vamos usar o android aqui nós vamos pegar aqui e abrir o google play store vamos escrever android tv se eu conseguir escrever android android tv vamos dar um enter aqui e é bem esse primeiro aplicativo aqui mesmo android tv remote control feito pelo próprio google google l lc tá vocês vão instalar o meu já está instalado obviamente vocês vão abrir a ele vai procurar sozinho tá vendo tô na mesma wi-fi que no chromecast vai fazer mais ou menos quando você liga a primeira vez ele vai procurar sozinho ele tá não conectado aqui porque eu tava bem desligado quando eu gravei o começo do vídeo para vocês correto e ele vai tentar achar o chromecast na sua wi-fi automaticamente então dá um tempinho para ele pesquisar aí e vamos ver se ele vai achar de boa olha achou alguma coisa tá eu sei que é o chromecast porque eu só tenho o chromecast como televisão ligado na minha wi-fi então vou clicar aqui normalmente não tinha que ficar esse código esse aqui é o ipmac tá para quem não sabe é tinha que ficar o nome que você colocou assim não era para estar aquele nome até achei estranho aparecer o nome então não conectou a primeira vez vamos ver se ele agora vai conseguir conectar olha só agora apareceu e apareceu com o nome que eu coloquei tv vou clicar nele tá e pronto conectou é deixa eu ver se eu consigo fazer de uma maneira que vocês vão ver o telefone aqui ó tá vendo aí telefone aqui então agora que acontece o que vocês estão vendo eu mexer aqui ó só para para ninguém achar que é mentira que tá o controle muito escuro olha o controle dele aqui o controle tá aqui ó e tá mexendo o que eu tô mexendo agora é com o celular como eu disse mais uma vez só vai funcionar os botões para o chromecast tá eu posso usar comando de voz como por exemplo vamos permitir né ah bom olha lá tá tá escrevendo alguma coisa lá em cima enfim funcionou uma coisa muito legal eu posso escrever opa tá peraí volta eu posso vamos lá em pesquisa para vocês verem isso vou abrir aqui em pesquisa e eu posso escrever com o meu teclado olha que legal então você não tem que ficar mais brigando com o chromecast para escrever com o setinha direcional viram aí e aqui embaixo esses botões né então play, pause, home e volta não preciso explicar isso para vocês não né mas não é só isso nós temos também aqui um touchpad tá o que serve o touchpad para quase nada você é é porque o seguinte você não pode não tem um mouse lá tá vendo mas eu posso fazer o swipe é porque ele não vai não vocês não estão vendo meu toque né swipe para baixo para cima swipe para um lado swipe para o outro vai swipar aqui o negócio todinho ó e fazendo swipe ele vai mexendo lá e vai movendo né eu acho que pode clicar também deixa eu clicar alguma coisa aqui que não vai trocar nada pronto é eu posso clicar também então é um é assim um um touchpad você pode ir fazendo swipes aí tá para poder mover em vez de usar o botão às vezes é mais fácil realmente eu acho bem útil prático aquele lá aquele swipe lá é bem interessante tá também temos aí nosso microfonezinho lá temos aí o nosso tecladinho no canto os botões de baixo não mudam então isso aí é o botão é o botão o aplicativo tá bom como sempre eu vou trazer mais um extra para vocês que é o seguinte eu tenho aqui olha só um controle do pre-station né ele realmente é um controle do pre-station ó só dá para vocês verem aí e um adaptador usb o que eu vou fazer agora é o seguinte tem uma chatice entre você usar a baixar qualquer jogo nesse bichinho aqui porque você tem que ter um grupo com controle e antes até então nós tínhamos que ter um controle bluetooth já que não tinha um usb como agora me sobra um usb estamos vendo um pontinho né eu vou ligar aqui o usb para ver se esse controle vai funcionar pelo menos ligar e alimentar e já ligou e alimentou agora se ele funciona eu já não sei e sim maria funcionou só que os botões estão meio e 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 vamos ver se funciona alguma coisa aqui tá mais uma vez nossa muito bagunçado os botões eu tenho certeza que não vai funcionar por causa das configurações dos botões né mas vamos ver o que vai virar então vamos ver o que vai ser disso aí e e e e e e e e eu acho galera que no final das contas outros controles vão funcionar tá eu amo joguinho que você fica duas horas e meia esperando para jogar sabe e não pode jogar porque você tem que ouvir a história que o criador acha que é importante para você e 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 bom pois é os botões que eram para ser direcionais tá funcionando tá mas assim o que acontece é se funciona isso me leva a crer a é a seguinte coisa é o meu controle que tá meio bichado aí meio bugado meio bagunçado então é controles vão funcionar usando usb ixi pula capeta pula capeta parece um gordo pula pouco pula baixo aí é então assim vai funcionar se o controle tá funcionando acertando algum tipo de entrada um talvez o meu controle tem alguma incompatibilidade do ponto de que é a configuração tem que ser outra tinha que ser diferente e coisas do gênero né ah mas funciona tá funcionando olha eu explodiu um cocôzinho preto quadrado né tá funcionando aí ó não não como deveria mas funciona e agora fiquei preso saca não pronto que jogo mais besta interessante gostei bom não vou jogar mais não chega galera era para mostrar que o que o que o controle poderia funcionar ou seja é para mostrar que você pode usar o controle no chromecast usando um hub usb no final das contas galera fica sobre esse esquema aí eu não sei porque esse controle não está funcionando bem eu não tenho outro controle para testar usb e vida que segue né eu vou ver se eu consigo arrumar algum controle para testar para vocês e se funcionar aí eu só trago outro vídeo se funcionar beleza então tá aí como um extra né eu testei o controle o controle funcionou bonitinho funcionou bem nós mostrei para vocês o aplicativo de controle remoto para celular para android e como instalar aplicativos no cartão de memória bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha